Próximo! Oi, doutor! Tudo bom? O senhor está olhando os seus exames aqui Perfeito, viu? Está um neném! Tá bom, aqui eu vou entregar o senhor passar só esses comprimentos para você ficar comando em jejum Tá bom! Tá bom, graças a Deus, obrigado! Sim, doutor, eu tenho um problema tem um rapaz que está lá no fim da fila ele está dizendo que é invisível ele pediu para me pedir o senhor para adiantar ele, chamar ele agora Invisível? Então diga ele que eu não posso ver ele não Próximo! Onde eu estou? Opa, seu Toninho! Tudo bem? Como é que vai? Precisa de quem hoje? Um bichinho daquele que você me deu outro dia não para dormir, aquele para acordar Seu Toninho, eu estou com três caixas aqui, tinha até uma pessoa para me dar eu vou te dar uma Certo? Agora esse aqui é de vinte miligramas, viu? Tenha muito cuidado! É! Você pode ir no meio, certo? Quando você for tomar Pronto! Esse é dos bons! É! Viu? Pois está bom então! Vai lá só isso mesmo, né? Mais uma parada! Não é? Vai lá! Está bom então, viu? Já estou quase terminando meu plantão aqui! Doutor, só outra coisa! Eu estou meio envergonhado Porque eu quebrei meu braço e acho que foi em dois cantos O que é que eu faço? Como é fácil? É só você deixar de andar nesses dois cantos em dois cantos a mulher e a mãe hora que é uma ou pra ver? boa 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 noite!